Música Um acidente aconteceu na madrugada deste domingo, às duas horas da manhã, na BR-356, quilômetro 73, trecho que liga Italva e Cimento do Paraíso. Dois rapazes morreram carbonizados e uma vítima foi levada para o Hospital São José do Havaí com vida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os três estavam voltando de uma festa em Boa Ventura. Quando perderam o controle da direção nesta curva, atravessaram essa cerca e caíram na ribanceira. Os corpos de Carlos Bruno Nunes, de 16 anos, e Denner da Silva Souza Júnior, de 21, foram levados para o IML de Itaperuna. Os três eram amigos e moravam em Italva. Bianca Marques para a TVI Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho